Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues E hoje eu tô com meu pai, é pai, tudo bem? Opa, é nóis! Essa música aqui é linda demais, 60 dias apaixonado do Chitãozinho e Chororó Será que vai sair? É, será que vai sair? Eu tô aprendendo ela ainda aqui, né? E eu vou fazer com esse violão aqui, não sei se sai, se tá afinado É, se tá afinado É, mas vamos fazer, né? É, e quem gostar dessa música aqui, deixa o like E deixa nos comentários qual a música preferida de vocês aí, que eu vou tocar aqui Olha aí Então, bora lá! A outra! Viajando pra mar, o vovô apareceu a vontade de um vaso Lá conheci uma morena que me deixou amado Deixei a linda, pequena por Deus Confesso que estou amado Pudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso, eu sigo o dedo desesperto assado O prato rola depressa O meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tato